Hoje eu vim te apoiar, vale vencedor, me vencer e parar, vamos pra cima morto, hoje eu vim te apoiar É rapaziada, olha quem tá aqui ó, raspou a carequinha, raspou e vai dar sorte né Donald? Vai dar sorte, hoje é jogo de cachorro grande né, os filhos jogaram ontem, os pais jogam hoje Vixe, indireta aí, tá dando uma indireta, é isso que eu tô vendo? O Atlético também é um pouco filho né, pelo ano passado É um pouco filho, e vai ser mais se Deus quiser Não, pelo ano passado, pelo ano passado Qual o pitinho pra nós aí? Ah cara, eu acho que hoje 1x1 tá show de bola Vixe, 1x1 é foda hein Não tá ruim, mas é melhor a vitória Não tá ruim, mas não tá bom também E você? Hoje, daquele jeito hein 1x0 Palmeiras 1x0? Menorzinho 3? 3 3 3 pra quem? Pra nós né mano Pra nós quem? Quem é o seu time? Filma a camisa aqui pro Scarpa Filma 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 pra fazer o gol. Gustavinho. Bora, rapaziada. A gente só dá que ativa o sininho e se inscreve no canal e a gente tá tudo bem. Mas ninguém querendo. Danilo, Danilo. Zé Rafael, Zé Rafael. Olê, 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 olá. Vem cá, vem cá. Olê, olê, olê. Gustavo, escarma. Gustavo, escarma. Futuro, guerreiro, tudo. López, López. Mortúga, Mortúga. Mortúga. Oi, chamei. Palmeiras. Jovem velho de polente. No gravado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente. Que a dureza no prémio não tarda. E o Palmeiras vai toda partida. Palmeiras. 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 Murilo zagueiro. Já? Já, mas já. 10, cara. Eita, caralho, mano. Caralho, que pancada, porra. Puta que pariu, mano. Se ela vai pro ladinho, que bomba, velho. Não, mano. Não, mano. Foi nas costas, velho. Deu nada. Caralho, mano. Foi nas costas, velho. Ah, não. Meu Deus do céu, não pode fazer isso. Falando de Deus, mano. Jogado infantil, velho. Foi ele. Tem jeito, ele é muito bom. Ah, mas aí é foda, mano. O Palmeiras não consegue sair, mano. Dá conta pros caras. Caralho, mano. Caralho, tá acontecendo também esse juízo aí, mano. Ah, vai tomando o cu, velho. Ah, vai tomando o cu, mano. Ah, que isso, mano. O que que vai bater? Uma pouca vida, tá ligado? Ai. Ah, não. Essa é a caralho. Dominou na mão, mano. Essa é a caralho, mano. Três caras de brincadeira, velho. A gente não consegue ganhar bola, velho. Dominou na mão, mano. Vai tá impedindo, não, mano? De novo ele, mano? Caralho, de novo esse maluco, velho. Ah, caralho. E aí, mano? Nossa, meu Deus do céu, mano. O que que tá acontecendo, velho? Calmeira só se não tem que trazer esse maluco. 80 chances clara pros caras, mano. Tá foda, velho. Ah, é. Olha isso, mano. A gente não consegue ficar com o papel no início de mundo, tá vendo? Ah, nós temos um banco. Você não deu o capítulo 3 do papel? Ah, não vai ficar na hora, é isso, velho. Não vai ficar na hora, é isso, velho. Pega, 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 pega. Não! NÃO! Vem con-weinho? Caralho! Co beneficial! Co suction! Co cruising! Ó. Co Caralho,ответَّra. Ah, vo conversation. tem que tirar esse bar, não dá uma cifra ai, que mal ai, não é possível ela caiu meia hora depois também vai tomar no cu, pode pode fuder, mano mas foi, será que foi? mas é uma desgraça absurda é o gol impedido e o pênalti na sequência mas o cara valorizou pra caralho ah, mas o pênalti é doente ele tá ligando ah, ué, porque eu estou esticando o braço ele não esticou o braço, mano bateu isso aí, bateu as duas vai tomar no cu hoje ele tá, hoje ele tá com a merda pra puto do caralho eram cinco jogos sem marcar aparece o gran ah, mas o Palmeiras adora esse palmeiras é o time da virada palmeiras é o time do amor belê Ah! De novo, velho! Ai! Nossa! Vai tomar no pão, velho. Mas é de novo, mano! Agora o cair da casa, mano. Se não fizer, é um fudeu! Caralho! E esse 1-2 toda hora, mano. De novo, no meu nome é esse 1-2. E toda hora do lado do Kuwait. Pô, é o cara, velho. Pô, foi de cara, mano. É, sempre assim no batirante também, alguém pegava atrás, velho. E todas as jogadas do lado do... Tá cagado, velho. E aí, essa porra, duas vezes, vem pra cagado. Os caras que não podem cortar. Olha que filho da puta que é esse Marcos Rocha, mano. Olha o Marcos Rocha, velho. Vai tomar no cu, vai, mano. Você tá de brincadeira, pô. Olha o Danilo, velho. Nossa, nossa, velho. Ah, meu, ah, mas desculpa. A bola não chega. Passe bosta, velho. Não tem uma bola no ataque, cara. Caralho, mano. Que isso? Mas não vou deixar no jogo lá. Ah, mas, pô, o juiz tá lá pra isso, mano. Não vou deixar. Caralho, já. Bota quantas fotos aí já... Não deu nada. Ah, então. Mais uma dele, mano. Não deu. Que? Que isso, mano? Ah, que que é isso, porra? Caralho. Caralho, não pode de você, mas... Vamos lá, mano. É o fake aí, né? Ah, seta mais, cara. Salve, mano. Eu preciso de um golzinho pra lá. Deu um golzinho pra ter um gol. Deu um golzinho pra ter um gol, né? Deu um gol pra cima. Deu um golzinho pra ter 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 um golzinho pra O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor Olha a camisa aqui, olha aqui Aqui, tá legal, caralho Foi esse, cara Não, esse aqui não é o urinho Esse aqui não é o urinho O urinho tá aqui, ó Olha o ombro dele, caralho Não, não, não Não, não dá, não dá, gol, pô Porco, porco, porco Porco, porco Não, 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 não Hoje eu vim de amor Sarei vencedor Tudei sem parar Palmeiras 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 Olha se ele calcanha, mano Se ele calcanha Se ele calcanha Não, não, mano Que linda boa, hein Mate pro Zara Ah, não Não, não Não, não Não é possível, velho Acerta o pé Tô de tornozelo, mano Meu Deus Puta Que isso, mano Bem merda O Atlético Ele fica puto É, é, é Isso O Caralho 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 Fala de vencedor, mudem sem parar, vamos pra cima corpôr Fala de vencedor, mudem sem parar, vamos pra cima corpôr É rapaziada, final de jogo com um saborzinho de vitória né Donati? É mano, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei 1x1 e o senhor falou 2x2 tá bom também Do jeito que foi o jogo, tá ótimo, coisa linda E você que não viu a gente falando sobre o jogo, tem lá a gente falando sobre o jogo Então você vai assistir lá né Quem não tá feliz hoje é louco Que isso mano, esse jogo aqui, o Palmeiras quer matar nós Mas hoje mano, foi, ó, o Palmeiras, time de guerreiro, total mano, total É time da virada né, o Abel ama aquela música né, toda vez que a torcida ganha dessa música O Abel faz assim no banco, mano, que belo empate velho Jogar em casa agora tem que jogar pra caralho, vai ser difícil Vai ser difícil, vai ser difícil, mas não impossível né Pepe Quando você falou que ia ser impossível passar do Atlético, mas não vai ser Bom rapaziada, deixa seu like, ativa o sino e... E mano, segue o canal Bom, vai ter um grande abraço Bom, vai ter um grande abraço